A onça é um dos mais poderosos assassinos das Américas. E outra criatura mortal desse continente é a Cascavel. Os encontros podem ocorrer apenas em certas áreas onde esses animais ainda vivem no mesmo habitat. No passado, quando as onças pintadas eram encontradas em paisagens do México e Estados Unidos, os encontros talvez ocorressem com maior frequência. Já hoje em dia, a Caatinga do Nordeste Brasileiro é o ambiente onde os encontros podem ocorrer com mais frequência. Já que lá, muitas cascavéis são encontradas e também algumas onças pintadas. Mas as onças comem cascavéis? E a Cascavel tem um veneno forte o suficiente para matar uma onça pintada? Quando a onça encontra a Cascavel, provavelmente a cobra fica na defensiva e o felino acaba se afastando e a deixa em paz. No entanto, alguns gatos selvagens de pequeno e médio porte têm as cascavéis em seu cardápio. Então isso também pode ocorrer com a onça. Então onças famintas podem usar a Cascavel como uma possível fonte de alimento. Já que nessa região, não há abundância de grandes presas. A Cascavel tem veneno suficiente para matar uma grande onça pintada. No entanto, isso não deve ocorrer. As onças são ágeis e podem escapar dos ataques da Cascavel. E mesmo que a Cascavel consiga acertá-la, ela precisaria injetar muito veneno para conseguir fazer o efeito no felino. Os encontros entre esses dois predadores são tão raros que nunca foram registrados em fontes confiáveis. Com vídeos ou mesmo fotos.